Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e neste vídeo nós estaremos dando continuidade ao vídeo sobre a introdução geral ao Novo Testamento. Eu já peço aí que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Infelizmente, naquele vídeo que eu estava gravando de introdução ao Novo Testamento, ele ficou mais longo do que eu esperava e quando ele deu 3 horas de vídeo, meu computador cortou o vídeo. E aí eu poderia gravar um outro vídeo e juntar e acoplar, mas acho que isso daria muito trabalho. Então eu preferi fazer assim, postar o primeiro vídeo e postar esse que é a continuação para a gente poder encerrar esse assunto. Eu estarei postando os dois juntos, então você pode assistir em continuidade. Então terminou aquele vídeo, você assiste esse. Se você ainda não assistiu o vídeo, assiste ele, vai aí no link playlist sobre a Bíblia e procura lá a primeira parte do vídeo de introdução ao Novo Testamento. Porque vai ser o vídeo postado imediatamente antes desse. Porque eles serão postados em conjunto, já que são o mesmo vídeo e essa daqui é só a continuação. E aí o que faltou para a gente considerar? Faltou a oitava parte, na verdade a sétima parte, a continuação da sétima parte, que é sobre o Evangelho de João. E nós vamos estar considerando a oitava parte, que é outros textos do Novo Testamento. Então nós estaremos apenas encerrando esse assunto e espero que vocês possam gostar deste vídeo. Então, o que a gente estava conversando sobre o Evangelho de João? A gente viu que o Evangelho de João é um texto que tem várias camadas de redação. Então ele é um texto que não foi escrito de uma só vez. Foi escrito uma camada, depois outra camada. E aí, ou seja, passou várias mãos, vários tipos de redação pelo Evangelho de João. E ele só foi ganhar sua fórmula final por volta do ano 150 d.C. Inclusive vocês vão ver, às vezes, algumas pessoas falarem que existe um manuscrito super antigo do Evangelho de João. Acho que é o P95, que seria datado da década de 90. Hoje a gente sabe que essa datação estava errada, né? Ou seja, aquele manuscrito que foi datado como se pertencesse à década de 90, que seria do Evangelho de João, a gente sabe que não é do Evangelho... Quer dizer, é do Evangelho de João, mas não é desse período, ele é mais tardio. Então hoje, na verdade, tudo corrobora uma data mais tardia para o Evangelho de João, tendo ganhado sua fórmula final ali por volta do ano 150 d.C. Nós consideramos que o Evangelho de João, portanto, ele possui várias camadas de redação. E aí a gente citou como exemplo, João capítulo 4, no versículos 1 e 2, quando a gente lê, por exemplo, Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Então numa primeira redação, observe, o primeiro redator vai escrever Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Mas depois do Evangelho de João, numa outra redação agora de uma comunidade que provavelmente entende que Jesus não batizava, vai dizer no versículo 2, ou seja, vai acrescentar uma nota. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Ou seja, numa primeira redação, o autor fala Jesus batizava. Numa segunda redação, vem um segundo redator e corrige essa informação. Na verdade, não era Jesus quem batizava. Quem batizava de verdade eram os seus discípulos. A gente também sabe que certos relatos não faziam parte da redação original do Evangelho de João. Um exemplo é o capítulo 8 de João, dos versículos 1 ao 12, que é o caso da mulher adúltera, em que Jesus Cristo vira para os fariseus e diz quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus estava dizendo? Vocês que são os adúlteros, vocês que estão cometendo adutério, então vocês não têm propriedade para julgar essa mulher por adutério, já que é um pecado que vocês mesmos vêm cometendo. Então todo o capítulo 8, dos versículos 1 ao 12 do Evangelho de João, não fazia parte da sua redação original. Um outro texto também que não fazia parte da redação original do Evangelho de João e que foi acoplado a ele depois, é o capítulo 1 do Evangelho de João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí tem um prólogo, todo um capítulo que vai falar que o verbo se fez carne. Essa primeira parte do Evangelho de João, esse prólogo que a gente diz assim, ele foi escrito por um outro autor que não é o da primeira redação. Ou seja, ele foi acoplado como uma introdução ao livro, como um prefácio. Então digamos assim que alguém resolveu acrescentar no início do Evangelho de João uma espécie de prefácio, uma espécie de prólogo que desse introdução a esse livro. E portanto esse prólogo não fazia parte da primeira redação. Provavelmente o Evangelho de João já começaria ali na parte que começa a falar de João Batista. E é uma coisa até interessante essa parte que fala sobre João Batista que a gente vai ver aqui que o Evangelho de João não menciona que Jesus foi batizado por João Batista. Essa informação não é mencionada no Evangelho de João. O Evangelho de João insiste várias vezes, é necessário que ele cresça e eu diminua, diz João Batista sobre Jesus. Por que? O Evangelho de João está querendo superar a ideia de que Jesus fosse de alguma forma inferior a João Batista. O movimento de João Batista dizia, olha, Jesus foi batizado por João Batista. Logo, João Batista é superior a Jesus. Jesus é apenas um discípulo de João Batista. O Evangelho de João está dizendo não. João Batista entendia que ele era menor. João Batista nem sequer, é mencionado aqui que ele batizou Jesus. Vocês vão ver o Evangelho de João que não menciona que João Batista batizou Jesus. Ele conta o que aconteceu ali, o que rolou, mas ele não menciona a informação do batismo. Ele fala, olha, veio Jesus. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouve a voz de Deus, pai, esse é meu filho amado em quem me compraso. Mas não tem nenhuma informação aqui de João Batista batizando o próprio Jesus. Mas apenas de João Batista dizendo que eu sou menor do que ele, é necessário que ele cresça. Outro vem que é maior do que eu. Então o Evangelho de João está aí enfatizando e está lidando com um problema. Que era aquele problema se Jesus era inferior ou superior a João Batista. Então o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é que o Evangelho de João não tem só um autor. Mas ele passou por várias camadas de redação. E portanto ele reflete mais de um tipo de teologia. Ele reflete assim uma pluralidade de perspectivas teológicas convivendo no mesmo Evangelho. Outro ponto importante também de a gente lembrar é que o Evangelho de João não é histórico. Ele é um Evangelho construído. São narrativas metafóricas que trazem lições importantes. Por exemplo, a gente tem um relato do milagre de Caná da Galileia. Então nós temos ali um relato onde Jesus Cristo transforma água e vinho num casamento. Vinho alcoólico, com certeza. A gente sabe que é um vinho alcoólico. Porque inclusive as pessoas que estavam ali naquela festa diziam Como é que pode você ter deixado o vinho melhor por último? Porque a gente deixa o vinho bom, quer dizer, o vinho ruim por último. Por que as pessoas da festa dizem isso? Porque quando as pessoas estavam muito bêbadas no final da festa É aí sim que se servia os vinhos piores. Se deixava os vinhos melhores para o começo. Então quando Jesus transformava água em vinho as pessoas já estavam muito bêbadas. Mas o que é importante a gente notar é que isso não é um relato de algo que aconteceu historicamente. É um relato metafórico que quer nos trazer uma lição espiritual. As águas que Jesus transformou em vinho eram as águas utilizadas para purificação. Eram as águas que faziam parte dos rituais de purificação. Então quando essas águas são transformadas em vinho O que se quer ensinar para essa narrativa é que Jesus Cristo é aquele que realmente traz a purificação do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus e o vinho é o sangue do Cordeiro. Então quando Cristo transforma as águas de purificação em vinho Ele está querendo dizer, é o meu sangue que realmente purifica. Então as narrativas do Evangelho de João não são históricas. Elas são narrativas teológicas, narrativas míticas que tem o propósito de trazer alguma lição. Então não procurem no Evangelho de João uma história da vida de Jesus. Não é isso que vocês vão encontrar no Evangelho de João. O Evangelho de João nada diz sobre o que Jesus fez enquanto personagem histórico. As narrativas do Evangelho de João sobre Jesus são narrativas metafóricas. Não são narrativas que aconteceram literalmente com Jesus. São narrativas teológicas. Fiquem bem claros. Isso. O Evangelho de João não é um livro histórico. No entanto a gente pode ver, embora o Evangelho de João tenha várias teologias, nós podemos entender que pelo menos uma das camadas finais de redação das teologias de João tem uma tendência ou ao menos uma influência do gnosticismo. O gnosticismo é o nome que a gente dá a um conjunto de textos, autores e ideias, principalmente ali a partir do século II, mais pra frente, em que se acreditava que o mundo foi criado por um ser ruim, ou por um ser pelo menos que não era bom, e esse mundo material é um mundo mau. E o Deus dos judeus, pelo menos o gnosticismo mais cristão, o Deus dos judeus está nos enganando, né? O Deus que os judeus adoravam é um Deus falso. É o Deus que criou a matéria. É um Deus ruim. Enquanto Cristo é enviado do bom Deus, do verdadeiro Deus, do Deus último, do Deus do reino espiritual. Cristo é enviado e ele é gerado, inclusive, por esse Deus desse reino espiritual. E ele é enviado à terra para morrer pelos nossos pecados. Cristo não tinha um corpo físico, material, mas morreu na cruz, mas não sofreu, não experimentou os sofrimentos da cruz, justamente porque ele transcendia esses sofrimentos, já que nada material poderia contaminá-lo. Cristo veio ao mundo revelar a nós a nossa verdadeira origem. Nossa verdadeira origem não está no mundo da matéria. Nossa verdadeira origem está no Deus, que é puro espírito. E Cristo é um éon. O que é um éon? Um divino gerado pelo Deus. Deus, que é supremo, Deus, que é todo poderoso, ele gera pensamentos, ele gera ideias, e nesse gerar, nesse processo de geração, ele gera divindades. Então, essas divindades, ao mesmo tempo, são esse próprio Deus, porque são diferentes manifestações dele, mas, ao mesmo tempo, a gente pode falar num certo sentido impostasiado dessas divindades. Ou seja, elas têm uma certa realidade. Então, existe Deus, que é supremo, e existe aquele que é gerado de Deus, que é divino também. E como a gente pode ler, portanto, alguns textos do Evangelho de João, nesse enquadramento gnóstico. Com isso, eu repito, eu não quero dizer que o Evangelho de João seja gnóstico propriamente. Eu quero dizer que uma das redações do Evangelho de João tinha uma influência gnóstica, e que a gente pode fazer um enquadramento de algumas narrativas nesse framework gnóstico. Então, por exemplo, quando a gente lê João, capítulo de número 1, a gente lê o quê? No princípio, era aquele que é a palavra, o verbo, o intelecto. Essa palavra estava com Deus. Qual Deus? O Deus supremo, o Deus que gera a palavra. E a palavra era Deus. Essa é a última expressão, a gente precisaria melhorar a tradução dela e dizer assim, e a palavra era divina. Ou seja, a última parte, é melhor traduzida, e o Logos era divino, no predicativo. Por que o Logos era divino? No sentido gnóstico. Porque ele é um aion, gerado pela divindade. E o texto continua. Ele estava com Deus no princípio. Qual o princípio? O princípio da Arqué, onde tudo foi criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O Logos, o intelecto, é aquilo pelo qual tudo é criado. Todo mundo, mesmo que o mundo material seja mau, ele é um reflexo do mundo espiritual, que é bom. E o texto diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, ou seja, esse Logos também é vida. Não vida no sentido da matéria biológica, mas vida no sentido daquilo que traz vitalidade, dinamismo, movimento. Nele estava a vida, e esta era a luz. Luz, o verbo é o quê? Luz. O mundo material é um mundo de trevas. O verbo é iluminação. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, ou seja, a luz brilha nas trevas do mundo, e as trevas não a derrotam. Então, aí a gente pode, por exemplo, prosseguir, por exemplo, no versículo 10. Aquele, no versículo 9, a partir do 9, né? Ou do 8, vamos ver a partir do 8. Ele próprio, é, vamos do 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Qual é a verdadeira luz? Cristo, aquele que é enviado do reino espiritual por Deus. Ele vem ao mundo material que é mau, e ele vem trazer luz a esse mundo material. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, o intelecto, o logos, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E aí veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, a luz que vem ao mundo, e também a luz a partir da qual esse mundo foi formado, porque o mundo, por mais que seja material, ele também é um reflexo do mundo espiritual. Esse mundo que está em trevas, Cristo vem a ele como luz, revelar aos homens sua verdadeira origem. Então, a gente teria aqui um texto que poderia ser lido, digamos assim, em uma espécie de enquadramento gnóstico. Um outro texto que a gente também pode ler, tendo em mente esse enquadramento gnóstico, é João capítulo de número 8. Então, por exemplo, se nós vamos para o capítulo de 8, do Evangelho de João, a gente pode ler o seguinte. Lembrando uma coisa, quando a gente chega no capítulo 8 de João, a gente tem que lembrar que os versículos 1 ao 12 não faziam parte do Evangelho. Então, o capítulo 8 de João, na verdade, começa no versículo 13, que vai dizer assim, os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, e o seu testemunho não é válido. O que o capítulo 8 de João vai trazer para a gente? Jesus vem ao mundo e ele dizia a sua verdade. Lembrando que todos os diálogos do Evangelho de João não aconteceram, literalmente. São construções teológicas do autor. O que o autor quer nos ensinar? É isso que a gente tem que pensar. E o que um autor que tem um enquadramento gnóstico estaria nos dizendo a partir desse texto? Então, perceba, está aqui um debate entre Jesus e os fariseus religiosos. O que Jesus diz? Jesus diz, eu sou a verdade, eu vim trazer a luz. O que os religiosos dizem? Olha, nós não podemos acreditar que você trouxe a verdade e a luz, porque é só você falando isso. Precisamos de mais testemunhas. Precisamos de pelo menos o que a lei fala. Você precisa ter pelo menos duas ou três testemunhas para que algo que é dito seja confiável. Se só é você que está falando isso, então nós não temos razões para confiar no seu testemunho. E aí, o que Jesus vai responder? Ainda que o mesmo testemunho é meu favor, o meu testemunho é válido. Ou seja, eu não tenho que me submeter à lei do Deus de vocês. À lei da de vocês. Eu tenho o meu testemunho. Se fosse só eu, já era válido. Mas não sou só eu. Porque ele fala, na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Então, ou seja, na lei de vocês. Essa expressão é interessante. Perceba que Jesus diz, não diz na minha lei nem na lei do meu pai. Ele diz na lei de vocês, judeus. Perceba que Jesus, aqui no Evangelho de João, tem essa coisa estranha, que não aparece, por exemplo, em Mateus. Mateus capítulo 5, Jesus fala, olha, não vim abolir a lei. Aqui, Jesus já refere-se à lei como se fosse uma coisa do outro. Então, ele fala assim, na lei de vocês está escrito que tem que ser assim. Ele não fala na lei do meu Deus, na lei do meu pai. Ele fala na lei de vocês. Perceba que já tem aqui um distanciamento das escrituras hebraicas como se elas não fossem as escrituras do próprio Deus, como se ali tivesse algum tipo de erro. Então, aí Jesus diz, vocês não conhecem nem a mim nem ao meu pai. Se me conhecessem, vocês também conheceriam o meu pai. Então, Jesus começa a falar que ele tem um pai. Um Deus que o enviou. E aí ele vai nos dizer assim, que por mais que só o testemunho dele já valesse, ele tem, mesmo de acordo com a lei, motivos para reivindicar uma confiança nesse testemunho. Por quê? Porque não é só um que está testemunhando, é dois. É o pai e o filho. Então, ali, dois testemunhos. Eu estou testemunhando de mim mesmo e o filho está testemunhando de mim mesmo. É uma coisa interessante da gente notar, inclusive algumas pessoas lêem até um texto errado como se fosse um imperativo, né? Por exemplo, para a gente perceber como que o Evangelho de João já vai fazendo esse distanciamento das escrituras dos judeus. Então, quando a gente vai para João, capítulo 5, e a gente lê, por exemplo, o versículo de número 30 e 9, está escrito, examinai as escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E aí, muitas pessoas pensam que Jesus está falando assim, olha, vocês têm que ler as escrituras. Não, não é isso que ele está dizendo. O texto aqui não está no imperativo. O que ele está dizendo é, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. ou seja, Jesus não está falando estudem a escritura. Não, ele está falando vocês estudam a escritura, achando que é lá que vocês vão achar a vida eterna. Talvez até vocês encontrem algo de mim lá, mas a vida eterna está aqui diante de vocês, não a Bíblia. A vida eterna sou eu. Então, perceba que o Evangelho de João já faz esse distanciamento. Ah, vocês ficam aí examinando as escrituras, achando que é nela que está a vida eterna, quando, na verdade, a vida eterna está em mim. E se em algum sentido a escritura fala da vida eterna, é apontando para mim. Não é na Bíblia do Antigo Testamento, não é na Bíblia dos judeus, nas escrituras dos judeus que está a vida eterna. A vida eterna sou eu. E onde está, de fato, a vida eterna? A gente pode ler em João, capítulo 17, versículo 3. Se a vida eterna não está nas escrituras dos judeus, onde ela está? E aí Cristo responde em João 17, verso 3. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. Quem? O Deus que enviou Jesus, o Pai. O único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Não é o Deus dos judeus, o Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é o Deus que enviou Jesus. E é Jesus Cristo a quem enviaste. E perceba, onde se encontra a vida eterna? Que te conheçam. Ou seja, a vida eterna está numa gnose, num conhecimento experiencial. Novamente, a gente pode ler esse versículo de novo, no enquadramento gnóstico. Mas voltemos à discussão de Jesus com os fariseus no capítulo de número 8 de João para ver se a gente encontra mais elementos nessa discussão que possam nos indicar alguns elementos do gnosticismo naquilo que Jesus está dizendo para eles. Então, Jesus diz assim, a gente poderia ler aqui, vamos ler alguns versículos específicos, já que se a gente for ler todo o capítulo ficaria bem grande. Então, vamos ler alguns versículos específicos. A gente leu o versículo 17, então Jesus Cristo vai dizendo, na lei de vocês está escrito, então a gente já percebe que Jesus se distancia das leis dos judeus. No versículo de número 23, a gente vai ler assim, mas ele continuou, vocês, perceba que Jesus está sempre separando, eu sou uma coisa e vocês são outras. Vocês são do mundo da matéria, eu sou do mundo espiritual do meu pai. e aí Cristo fala no versículo 23, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Perceba o contraste com o mundo material e a origem verdadeira de Cristo, Jesus. Então, Jesus vem dizendo isso. e aí a gente vai ler, por exemplo, já no versículo de número 32, Jesus vai dizer, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, vocês estão aprisionados no mundo do material. Vocês estão aprisionados no mundo de trevas. Para que vocês sejam realmente libertos desse aprisionamento, vocês precisam conhecer a verdade, a aletéia, a verdade sobre a sua verdadeira origem. Então, Jesus vem trazendo esses questionamentos. E aí, um texto que é muito importante da gente ler é a partir do verso 41 que a coisa vai ficando mais polêmica. Jesus vai falando umas coisas que são polêmicas. Vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês. Agora, perceba que Jesus está fazendo um contraste. Eu adoro um Deus, vocês adoram outro. Eu tenho a minha lei, vocês têm outra lei. Eu vim do alto, vocês são de baixo. Eu adoro o Deus verdadeiro, vocês adoram um Deus falso. E é por isso que ele vai dizer, vocês têm o Pai de vocês. Vocês me amariam, pois eu vim do Deus, que é o Deus verdadeiro, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Para que a minha linguagem... Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Será que vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para vocês é que o Deus de vocês é um Deus falso. Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. E olha que Jesus vai agora dizer bem claramente qual é o Deus deles. No versículo de número 44. Vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o Pai da mentira. Ou seja, judeus, vocês estão adorando um Deus falso, um Deus que os engana, um Deus que desde o princípio tem mentido para vocês. E isso lembra um pouco daquela ideia e da Abaote, agora não sei se eu pronunciei certo, mas aquele ser demiurgo do gnosticismo, de algumas linhas do gnosticismo que enganou os judeus. Se vocês olharem no Evangelho Secreto de João, a gente já percebe que já tem uma tendência gnóstica associada ao nome de João, Evangelho Secreto de João, vai falar de Iadabaote que ele vai criar um mundo mau. E ele vai enganar os judeus e vários relatos dele, como nos textos da própria Bíblia Hebraica isso vai aparecendo. E aí a gente pode pensar, olha, se Jesus vira para os judeus religiosos e fala que o Deus deles é o diabo, o que vai acontecer? Versículo de número 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. É claro, eu não estou dizendo, é importante repetir, que todo o Evangelho de João seja um Evangelho gnóstico. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma mão de redação do Evangelho de João que talvez tenha uma influência gnóstica, que a gente pode ler alguns textos que talvez originalmente foram escritos sem esse sentido gnóstico, mas que nessa nova redação do Evangelho de João vão ser enquadrados num framework gnóstico. Também é importante dizer que não existe o gnosticismo. Então toda vez que eu falo de gnosticismo, eu estou falando de uma linha, de uma tendência a certas ideias. Então aqui eu não estou falando que existe uma filosofia gnóstica no Evangelho de João. Eu estou aqui dizendo que existe ali algumas sementes de ideias gnósticas já no Evangelho de João. Pelo menos uma influência, uma tendência ou algo nesse sentido. Um último texto para mostrar essa influência que eu gostaria de ler com vocês. Além de João 1, a gente leu ali o verbo e a gente pode, por exemplo, depois você pode comparar na sua casa, João capítulo 1 com provérbios 8, 22 ao 23, que fala da sabedoria, que também foi gerada. E a gente pode pensar na semelhança de João capítulo 1 com provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 23. João 1 tem uma influência de Filo de Alexandria? Tem. Mas também tem uma influência de provérbios capítulo 8, onde fala ali da sabedoria. E a sabedoria é uma noção muito importante também para o gnosticismo. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês também para a gente pensar nessa influência gnóstica, por último, no Evangelho de João, é João capítulo 19. E a gente vai estar lendo do versículo 25 ao 27. Então, a gente vai ler e o texto diz assim. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe. O que eu quero que vocês percebam é que mesmo Jesus na cruz ele está conversando normal. Ou seja, aqui uma tendência de ver um Jesus que se transcende em relação ao sofrimento, um Jesus que consegue ir além do sofrimento. Perceba que mesmo na cruz Jesus consegue manter um diálogo ali muito bem estabelecido. Entendido isso, entendido agora a parte do Evangelho de João, nós vamos para a última parte do vídeo. Consideramos vários livros do Novo Testamento desde o vídeo anterior com três horas até este vídeo. Alguns livros ficaram de fora, até porque senão eu tenho que fazer um vídeo de dez horas se eu for trabalhar em detalhes todos os livros. Então nós vamos só mencionar brevemente alguns dos outros textos do Novo Testamento. Então como essa introdução é breve, em geral, é impossível considerar aqui todos os textos do Novo Testamento em detalhes. Em geral, a maior parte dos textos que ainda não consideramos são tardios. Tem algumas exceções, a gente vai ver. Em sua maioria do século II. Para encerrar, entretanto, eu citarei brevemente alguns textos que não foram trabalhados. Primeiro nós vamos considerar as cartas atribuídas a Paulo, mas que não são de Paulo. Algumas foram escritas possivelmente por discípulos de Paulo. Então a gente tem de três a quatorze cartas, se a gente for contar com Hebreus, no Novo Testamento que são atribuídas ao apóstolo Paulo. O Hebreus não... Depois eu vou explicar porque Hebreus não conta exatamente. Mas a gente tem treze cartas no Novo Testamento que são atribuídas a Paulo e apenas sete dessas cartas são de fato do apóstolo Paulo. A gente viu no vídeo anterior, então, quais são essas cartas. A gente fez uma breve introdução a cada uma delas. Então, se você tem esse interesse, você pode conferir o vídeo anterior. Quais são as sete cartas que realmente foram escritas pelo apóstolo Paulo? As cartas que realmente foram escritas pelo apóstolo Paulo são 1º Tessalonicenses, Gálatas, 1º Coríntios, Filemón, Filipenses, 2º Coríntios e Romanos. Apenas essas cartas foram realmente escritas pelo apóstolo Paulo. As outras cartas que a gente atribui ao apóstolo Paulo não foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo. Foram escritas por discípulos dele. Então, essas outras cartas e o que era normal, se não era porque as pessoas estavam usando de má fé. Era super normal quem escrevia uma carta ia assinar com um pseudônimo. Isso era comum. Porque se entendia assim, olha, se eu sou um discípulo do apóstolo Paulo e eu estou escrevendo essa carta, eu estou refletindo as ideias do apóstolo Paulo. Então, eu posso assinar como apóstolo Paulo. Então, alguns exemplos, por exemplo, uma das cartas que foram escritas por um discípulo do apóstolo Paulo é segundo o Tessalonicenses. Se vocês lembrarem, o que Paulo disse em primeiro Tessalonicenses? Primeiro Tessalonicenses é uma carta que foi realmente escrita pelo apóstolo Paulo. E em primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Jesus Cristo vai voltar enquanto ainda estivermos vivos. Jesus Cristo está prestes a voltar. O que o pessoal de Tessalonicenses fez a partir disso? Começaram a parar de trabalhar, começaram a vender suas posses, começaram a abandonar o emprego, a família. Por que eles começaram a fazer isso? Porque eles entendem, olha, Jesus está prestes a voltar, não faz sentido trabalhar. E aí, depois que o apóstolo Paulo morre, um discípulo do apóstolo Paulo vai olhar para eles e vai falar assim, olha, preciso endereçar para essa igreja uma segunda carta. Preciso explicar para eles que Jesus não está prestes a voltar, que eles podem voltar a trabalhar, que se eles ficarem antes de trabalhar e quem não quiser trabalhar, que não coma. É nesse contexto que está essa expressão, não tem nada a ver com mendigo, pessoas em situação de rua, igual uma pessoa muito mal informada falou aí, um pastor. Não, o texto está simplesmente dizendo assim, olha, se vocês não querem trabalhar e querem ficar só esperando Jesus voltar, então vocês não vão ter o que comer. Então o motivo era bem específico. E aí, o que o apóstolo, o discípulo do apóstolo Paulo vai dizer para eles? Olha, Jesus não vai voltar agora, vai acontecer algumas coisas antes dele voltar. Algumas coisas precisam acontecer antes de Jesus voltar. E ele vai dizer assim, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E aí a gente pode pegar, para a gente já poder ver ele tocando nesse tema, vamos para o capítulo de número 2. Eu abri no capítulo 1, por isso que não estava falando ainda da vinda de Jesus. No capítulo de número 2, a gente lê assim, versículo 1, para a gente entender esse problema. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha o que ele fala, carta supostamente vinda de nós. ou seja, quer por carta que vocês achem que foi Paulo que escreveu, que Jesus já ia voltar em breve, talvez vocês criaram essa falsa ideia que Jesus ia voltar agora. Não, isso está errado. Versículo 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum, porque antes de Jesus voltar, antes daquele dia virá uma apostasia, então tem uma apostasia ainda para acontecer. E então será revelado o filho do homem, o homem do pecado, o filho da perdição, o filho do homem não, o homem do pecado, o filho da perdição. O que ele está falando? Antes de Jesus voltar vai vir uma apostasia e vai aparecer um falso Messias, um falso Cristo. Este falso Cristo se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se sentar no santuário de Deus. Aqui a gente não sabe, só o autor acreditava que o templo ia ser reconstruído. E aí esse anticristo, esse falso Cristo se sentaria no templo. E ele vai dizendo, proclamando que ele mesmo é Deus. E aí ele fala, não se lembrem de que quando eu ainda estava com vocês costumavam lhes falar essas coisas e agora vocês sabem o que está detendo. Aí esse que é importante. E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu tempo devido. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Percebam. Jesus não vai voltar agora. Por quê? Porque antes dele voltar vai vir uma apostasia e vai aparecer um falso Cristo que vai se assentar no templo. Ou seja, o templo vai precisar ser reconstruído, ainda vai surgir um falso Cristo e vai vir uma apostasia. E aí ele pergunta, por que essa apostasia ainda não veio? Aí ele fala, porque tem uma coisa impedindo, tem uma coisa impedindo essa apostasia de tomar lugar. E aí no versículo 7 ele fala, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. A apostasia já está em ação. Mas esse falso Messias só vai conseguir se manifestar quando aquele que o detém for afastado. Quem é esse que o detém? A gente sabe pelos comentários dos pais da igreja que aquele que o detém é o Império Romano. Aquele que o detém, aqui a gente está noticiado por volta do século 2, então aquele que detém é o Império Romano. O que ele está querendo dizer? O anticristo, o falso Messias só vai aparecer quando o Império Romano cair. Porque o Império Romano funciona como um impedimento que não deixa esse falso Messias se manifestar. Por que? Olha o que aconteceu com Cristo. Quando Cristo se propôs como Messias o Império Romano matou ele. Se aparecer uma outra pessoa agora se propondo como Messias o Império Romano vai matar essa pessoa. Então esse falso Messias que vai se sentar no templo só vai poder manifestar-se quando o Império Romano cair. Ou seja, Jesus para voltar vai demorar ainda porque o Império Romano vai precisar cair. Vai vir uma apostasia. Vai aparecer um falso Messias. Ele vai se sentar no templo reconstruído. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer. Não é agora que Jesus vai voltar. Um outro texto que a gente trabalhou que é em torno do ano 90 a 100 depois de Cristo um discípulo de Paulo um outro discípulo de Paulo vai escrever uma carta que é a carta de Colossenses. Essa carta vai enfatizar um pouco de Jesus como divino. Ela ainda fala de Jesus como criado. Ela vai falar que Cristo é o primogênito da criação. Ou seja, ele é o primeiro criado. Mas ele é divino. Nele habita plenamente nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é um ser divino mesmo que seja o primeiro ser criado ele é um ser divino. E aí Colossenses também vai ter uma coisa que não aparece tanto em Paulo que é uma coisa hierarquizada. Que é uma ideia de hierarquia. Existe, pois, uma hierarquia por exemplo o senhor está superior ao escravo. O homem superior à mulher. Então Colossenses vai falar escravos sejam submissos ao seu senhor. Mulheres sejam submissas ao seu marido. Então o que Colossenses está nos ensinando? Coisas que Paulo não ensinava. Paulo ensinava que mulher poderia ser apóstola. Que na igreja não há mais distinção entre homens e mulheres. Paulo aconselha em Filemón que ele acolhe o seu escravo. Já em Colossenses não. Colossenses ali a gente tem um discípulo do apóstolo Paulo que tem uma visão muito mais hierarquizada das relações. Colossenses foi escrito e um autor um outro discípulo do apóstolo Paulo vai usar a carta de Colossenses como base para escrever uma outra carta que é a carta de Efésios. Efésios é uma carta que não foi escrita para a igreja de Éfeso. Essa expressão Efésios foi acrescentada depois. Na verdade o que a carta dizia carta direcionada a e tinha um espaço em branco para ser preenchido porque era uma carta universal que poderia ser mandada para qualquer igreja. Então ficava um espaço em branco para que uma pessoa livremente preenchesse esse espaço em branco. O autor de Efésios conhecia o livro de Colossenses e o autor de Efésios vai escrever nas mesmas ideias de Colossenses. Algumas coisas que faz a gente diferenciar e saber que Colossenses e Efésios é distinto da teologia original do apóstolo Paulo é por exemplo Paulo ele escrevia em frases objetivas e diretas. Se vocês lerem Efésios peguem Efésios capítulo 1 vocês vão ver que uma frase começa e ela não termina ela é enorme é cheia de orações subordinadas. Então o autor de Efésios ele tem um jeito de escrever que é diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve com frases objetivas e diretas. O autor de Efésios escreve com frases longas cheias de orações subordinadas. uma outra questão também importante é que enquanto o apóstolo Paulo usa o termo salvação para se referir ao futuro e ao termo justificação para se referir ao presente vocês vão ver Efésios o autor usando a palavra salvação para se referir a salvação no presente. Essa é uma outra diferença. Outros conceitos teológicos também aparecem em Efésios que não aparecem no apóstolo Paulo uma ideia de lugares celestiais existe um lugar celestial onde estão as potestades os demônios os anjos que é uma expressão que vai aparecer em Colossenses e em Efésios tem essa diferença Colossenses e Efésios tem a mesma teologia foram escritos assim a carta de Efésios foi escrita baseada na carta de Colossenses embora o autor de Efésios não seja exatamente o mesmo autor de Colossenses outras cartas atribuídas ao apóstolo Paulo mas que não são dele são as cartas de primeiro Timóteo segundo Timóteo e Tito essas cartas foram escritas no século II quando a igreja já tinha uma estrutura eclesiástica de bispos e presbíteros mais bem estabelecida também faltou a gente mencionar mas aí não é do apóstolo Paulo que é o livro de Hebreus o livro de Hebreus não é do apóstolo Paulo e nem sequer é uma carta o livro de Hebreus é um sermão escrito o livro de Hebreus repito não é uma carta é um sermão e não foi escrito nem tem mínima chance de ter sido escrito nem pelo apóstolo Paulo nem pelos discípulos do apóstolo Paulo Hebreus não é uma carta paulina nem é uma carta escrita por Paulo nem uma carta escrita por discípulos de Paulo Hebreus não é uma carta Hebreus é um sermão que alguns atribuem a Paulo mas que nem sequer se assemelha nem aos textos autênticos de Paulo nem a esses outros escritos discípulos seus ou continuadores de seus pensamentos Hebreus não é nem de Paulo nem do círculo paulino Hebreus nem sequer é uma carta é apenas um sermão escrito entre 65 e 80 depois de Cristo Hebreus é um sermão que apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote então Jesus não é só rei ele também é sumo sacerdote ele também faz um trabalho de expiação de expiar pecados outro livro que é importante da gente trabalhar são os livros alguns livros também escritos Hebreus são escritos por volta do ano 65 e 80 depois de Cristo nessa época também foram escritos 1 Pedro e Tiago vale mencionar que Tiago possivelmente foi escrito para corrigir uma interpretação incorreta das doutrinas do apóstolo Paulo uma coisa que a gente pode notar é que o livro de Tiago ele faz referências diretas a argumentos usados por Paulo em Romanos para falar da justificação pela fé um exemplo é Abraão Paulo ele fala a justificação é somente pela fé e não pelas obras como mostra Abraão Tiago também fala a justificação é pelas obras e não só pela fé como mostra o exemplo de Abraão então Tiago está ali dialogando criticamente com argumentos que o próprio apóstolo Paulo usou e aí a gente pode considerar a pergunta será que o apóstolo Tiago está refutando o apóstolo Paulo será que a gente pode dizer assim que é uma contradição enorme entre Paulo e Tiago porque o que acontece o apóstolo Tiago vai dizer a justificação é pelas obras e não só pela fé o apóstolo Paulo vai dizer a justificação é só pela fé e não pelas obras o que a gente pode dizer é que por mais que isso na superfície pareça uma contradição não é uma contradição lembra do vídeo anterior o que o apóstolo apóstolo Paulo queria dizer quando ele disse que a justificação é só pela fé e não pelas obras ele estava querendo dizer que a justificação é pela fidelidade pela obediência a Cristo e não pela obediência as obras cerimoniais da lei mosaica como guardar o sábado não comer carne de porco participar das festas de lua nova então o que o apóstolo Paulo está chamando de obras as obras da lei cerimonial e o que o apóstolo Paulo está chamando de fé a fidelidade e a obediência a Cristo agora Tiago o que Tiago está chamando de obras se vocês lerem Tiago o livro inteiro vocês vão ver que todas as vezes que Tiago fala de obras ele está falando da caridade do amor de ajudar os pobres as viúvas os necessitados então o que que Paulo Tiago quer dizer por obras obras de caridade já o que o apóstolo Tiago quer dizer por fé lá ele fala Tiago até os demônios creem perceba que para Tiago fé não é obediência a Cristo fé é apenas um acreditar é apenas um assentir a uma certa proposição é apenas dizer eu acho que isso é verdade ora até os demônios acham que é verdade até os demônios sabem que Deus existe o apóstolo Tiago está dizendo fé nesse sentido não salva uma fé que é ah eu sei que Deus existe não salva porque os demônios também sabem que Deus existe a fé que salva é a fé que opera como caridade agora o que a gente pode dizer isso está em contradição com Paulo não porque os dois autores estão trabalhando com conceitos diferentes de fé e de obras para Paulo fé significa obediência a Cristo para Paulo obras significa obras da lei cerimonial para Tiago fé significa caridade obras de caridade ou melhor desculpa para Tiago fé significa mero assentir mero acreditar que algo é o caso já para Tiago obras significa obras de caridade então na verdade os dois não estão em contradição a questão é que a gente não sabe se Tiago sabia que ele não estava em contradição com Paulo talvez Tiago por ver pessoas mal interpretando Paulo tenha achado que Paulo ensinava que a justificação é só por uma fé que é um mero crer e que não era necessário praticar boas obras a gente sabe a gente já viu no outro vídeo que o apóstolo Paulo foi acusado de ser antinomista de ser contra a lei e ele teve que se explicar que ele não era contra a lei então pode ser que Tiago tenha uma versão deturpada do que o apóstolo Paulo ensinava ou no máximo Tiago teve contato com pessoas que distorciam o que o apóstolo Paulo ensinava então a gente não tem como saber com certeza se Tiago sabia que essa interpretação antinomista que as pessoas faziam de Paulo estava errada mas o que a gente pode dizer é que quer ele saiba quer não o que Tiago ensinava não está em contradição com o que Paulo ensinava Tiago ensinava a justificação não é por uma mera fé de ato de crer a justificação também envolve obras de caridade e Paulo ensinava a justificação não é pelas obras da lei como sábados as leis cerimoniais mas é pela fé uma fé que é a obediência a Cristo por fim alguns textos tardios do novo testamento são 1 João segundo João e terceira João epístolas que são dadadas do ano 90 a 100 depois de Cristo escritos para combater uma heresia que negava que Cristo tinha um corpo real de carne que é uma heresia que está ligada ao docetismo a gente chama de docetismo hoje que também tinha influências gnósticas outro texto que a gente não viu também é o livro de Judas que foi escrito por volta do ano 100 a 120 depois de Cristo que assume um caráter de críticas ao que o autor vê como heresias outro texto tardia do novo testamento é o livro de Atos o livro de Atos foi escrito pelo mesmo autor do evangelho de Lucas ele visa narrar uma história da igreja o que importa dizer também é que o livro de Atos não é histórico as narrativas do livro de Atos são narrativas construídas elas não aconteceram literalmente mas o livro de Atos foi escrito pelo mesmo autor do evangelho de Lucas o livro mais tardio do novo testamento o último livro do novo testamento a ser escrito foi o livro de segunda Pedro escrito entre os anos 150 a 170 depois de Cristo o livro de segunda Pedro faz a advertência contra pregadores que o autor considera hereges perceba a carta de primeira João segunda João e terceira João estão lidando com uma coisa que eles consideram heresia que é negar que Cristo tinha um corpo real a carta de Judas também está lidando com coisas que o autor considerava heresias a carta de segunda Pedro também está lidando com o que o autor considerava heresias então perceba que já no segundo século vai se formando uma coisa que a gente chama de ortodoxia uma autoproclamada ortodoxia um conjunto de textos que agora estão querendo demarcar delimitar aquilo que é o ensino verdadeiro daquilo que é o ensino falso daquilo que é ortodoxo daquilo que é herege vê-se assim que no geral os textos mais tardios do novo testamento já operam no sentido de diferenciar o que seria um cristianismo ortodoxo do que seriam heresias então eu espero que vocês tenham tido uma boa introdução ao novo testamento a partir destes vídeos convido vocês a lerem o novo testamento leem na ordem cronológica ao invés de ler na ordem que os livros já estão no livro já estão na bíblia de vocês leem os livros na ordem que eles foram escritos e aí vocês podem ter uma leitura muito mais interessante qual que é a ordem que os livros foram escritos vou citar na ordem para vocês lerem nessa ordem primeiro leia primeiro testamento depois gálatas primeiro coríntios filemó filipenses segundo coríntios romanos marcos hebreus tiago primeira pedro mateus lucas segundo testamento licenças colossenses efésios primeiro timóteo segundo timóteo tito primeiro joão segunda joão terceira joão judas apocalipse atos joão evangelho de joão e segunda pedro lendo nessa ordem vocês vão ler os livros na ordem que foram escritos isso é mais interessante caso a sua leitura seja com um propósito histórico eu repito este vídeo não tem hipótese nenhuma o propósito de rebater de refutar interpretações teológicas tudo o que eu apresentei aqui é que o que uma leitura feita do ponto de vista histórico secular e científico pode nos trazer sobre o novo testamento talvez você pegue aí a sua bíblia e fale eu discordo de vários pontos que você trouxe e está tudo bem porque talvez a fé a teologia nos dê informações que a mera ciência ou a academia não nos dá então pode ser que algumas coisas que eu falei aqui do ponto de vista teológico do ponto de vista religioso estejam erradas mas lembrem do que eu falei no começo do vídeo anterior meu propósito aqui é trazer uma abordagem histórica uma abordagem do que a gente consegue aprender a partir de uma leitura que não pressupõe questões religiosas se você lê o novo testamento já pressupondo questões religiosas talvez você chegue a conclusões diferentes e está tudo bem essas leituras não são concorrentes a minha leitura não tem como propósito invalidar a leitura teológica espero que vocês tenham entendido isso não confundam as coisas e façam agora uma leitura do novo testamento já sabendo tudo que a gente trouxe aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais